Bom dia, inscreva-se no VBrasilha, inscreva-se no VBrasilha, comente no VBrasilha, pode ficar à vontade, curtir, apertar o positivo ou o negativo aqui no YouTube, pode fazer crítica. Nós acabamos de almoçar aqui nesse restaurante, tem carne assada, comida boa, caseira, feita pelo proprietário, mantém assim um padrão, muita verdura também. Então vamos gravar em Posto da Mata. O que é Posto da Mata? É cidade? Não, não é cidade. Posto da Mata está na fila para se emancipar. Há um travamento para novas cidades. Por quê? Porque as cidades também têm três poderes, né? Tem o poder executivo, o prefeito, o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o poder judiciário, né? Juiz, Ministério Público. Pois bem, então a cidade ela custa para a União e não está assim abrindo a guarda para a emancipação de novos municípios. Mas Posto da Mata, estrategicamente, fica em duas rodovias. A BR-101, não é? E a BR, é um sinal aqui, vou por cima. BR-418, então tem um trivo até o bairro do trivo de Posto da Mata, né? Onde as duas BR se cruzam e... Então aqui eu vou retornar para filmar o centro da cidade. A gente tem aqui uma arquitetura, né? Da cultura japonesa. Aqui foram muitos japoneses, agricultores... E tem até uma família muito amiga, a família Tanaka, né? E eles japoneses. Nasceu no Japão. A esposa dele também. Muito inteligente. Nós conhecemos ele. E... Então aqui tem muitos japoneses em Posto da Mata. Tem uma cidade assim, arejada, né? O calorão do sul da Bahia, que no inverno esfria um pouco. E tem um índice pluviométrico muito alto. O que resultou em presos de celulose se instalarem aqui próximo, aqui na Divisa do outro município, em Mucuri. A Suzano, a Fibria, né? Então corre muito dinheiro da área de reflorestamento. Do eucalipto apropriado para celulose. Pois bem, então aqui tem ali... Eu não sei se eu filmei. Tem um Bradesco ali, né? Tem... Aqui tem Banco do Brasil. Tem outro banquinho aqui. Aquele Cicobi. É Cicobi. Cicobi. Isso. E... O comércio. E latente também. Aqui é uma estação da Estrada de Ferro, que não foi preservada, né? Estrada de Ferro, o barril que não se passava aqui. Poço da Mata chamava 103. Então é uma cidade assim, tem duas pousadas, assim, a nível de três estrelas. Tem uns três hotéis muito bons, outros mais baratos, né? Ali, logo adiante, tem uma loja americana. Essa praça aqui, ela é recente. É bonitinha, assim, uma praça do Nordeste. Aqui, né? Até que é uma igreja católica. Bonita. Com uns móveis, assim, de peso, né? Nós falamos aqui daquele banquinho que se cobre. Tem aqui esse banquinho. Eu não sei se o Banco do Brasil vai permanecer aqui. Não tem pressão que sim. Porque tem uma concentração de renda, né? Dos produtores de eucalipto. Cada vez que há, assim, uma cortada de eucalipto pra ir pra indústria de celulose, cai na conta do cidadão a bolada, né? Aí o cidadão vai pra Vitória, vai pra Belo Horizonte, Salvador, os capitais mais próximos. Os filhos estudam lá, né? Então, há, assim, uma concentração de renda por causa da monocultura. Tem ali o supermercado da praça. Ele até foi de um japonês, descendente japonês, lá de São Paulo. Ele foi deputado também em São Paulo. Ele até, na década de 80, nos comprou uma plantação de mamão que nós tínhamos aqui no BR-101. E ele falou, vou investir aqui. Tanto é que ele tem os hipermercados aqui. Ele disputa com hipermercados grandes do Espírito Santo, né? Competência, competência. O empresário competente, ele cresce em qualquer lugar, né? E... Então, é muito simpática essa vila de Poço da Mata. Vila entre aspas, porque... tem pizzarias, ruas, tem... um italiano que tem uma cantina, né? que veio pra... aqui pro Brasil gostou. E ele é do ramo de massa, né? Garçom, já foi garçom. É pizzaiolo e... faz macarrão no restaurante. A gente gosta dessas coisas assim. Simples, tem chupes. É lamentável que... que o restaurante Fogão de Lenha fechou. Fechou porque era assim... de um custo alto. Porque trabalhava-se muito profissionalmente. mesas... mesas... revestidas com tecido, né? Muito bem. Toalhas de mesa boas, de tecido. As... cadeiras também. Então, não... era um restaurante rústico, mas... garçonetes bem treinadas. Na época que o... o Tanaka, que era dono, ele tinha assim... uma noção, né? De como funcionava... profissionalmente... um restaurante. Então, ele tem ali... divisa... cidade nova, argolha, divisa de Minas e Bahia. Uma placa. A cidade tem até placa assim em cima, né? O Trisposo da Mata... é em número de habitantes. Eu acho que alcançou Nanuki. Eu tenho a impressão que sim, Nanuki. uma cidade histórica. Que foi a capital aqui da região. E tem muita gente de Nanuki aqui. Por quê? Por causa do agronegócio, né? A monocultura matou... um pouco... no nosso entendimento... as plantações de abóbora... maracujá... né? Batata... batata continua, né? mas... outro supermercado aqui... então a... quando tem uma agricultura mais pulverizada... tem mais operários... os operários gastam na cidade, né? A monocultura do eucalipto... enricou... muitas pessoas... não é? Muitas pessoas estão... com burro na sombra... legalmente, né? Não há nada a contestar com relação a isso. Mas... limitou o número de operários... aqui nesse povoado. é o povoado que é de Nova Içosa... final de semana o povo vai para Nova Içosa... o curioso é que depois de Nanuki... tem uma placa... saudando, né? a costa das baleias... o... município de Nova Içosa, né? Mas há... há uma distância de cem quilômetros de Nova Içosa ainda... então o turista pensa que vai vir o mar... então só depois de cem quilômetros... eles chegam na... na orla marítima de Nova Içosa... e Nova Içosa ela não se importa... de... perder... Poço da Mata... porque Nova Içosa tem uma vocação assim... mais turística... não é? E... é... a orla marítima é muito grande e... 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 e mal cuidada... porque a prefeitura não dá conta de cuidar... a orla marítima enorme... de Nova Içosa... uma praia... até foi... é... olha a igreja católica aqui... de Poço da Mata... foi prejudicada, né? a orla marítima de... que houve lá um... a água começou a sujar de lama... e tal... parece que... que... que a lama vinha do... do porto... de caravelas... que foi remexido, né? foi melhorado o assoreamento... não é? mas parece que foi superado esse problema lá... é cidade muito bonita, mas... na nossa opinião... dificulta, né? pra... prefeito... já ouvi até de um vice de Nova Içosa... dizer que o povo não quer asfalto... que o povo quer... pisar no chão, né? o prefeito que foi na... no... bispo de igreja... lá em... igreja evangélica... lá em São Paulo... e convidou pra pescar... lá em Nova Içosa... pescar uma piabinha, né? e não falou em... de abróleos... abróleos é uma das maiores reservas... e uma das mais importantes do mundo... mas às vezes o prefeito nativo... daqui... ele... ele não tem tanto conhecimento, né? às vezes... ele... não foi contemplado assim... estudar um pouco mais... tudo, né? e... também... pode ocorrer também... de ter... suas atividades... seus interesses... comerciais... voltados pra pecuária... pode ser um grande pecuarista... é um... pecuarista também... empreendedor... sem dúvida... mas... é muito... sazonal... a... atividade pecuária... não é... o fluxo de caixa... ele é... muito alongado... é de ano em ano... dois em dois anos... três em três anos... então... ele não tem uma visão... empreendedora... para o município... e... o que salva... Poço da Mata... é... indústria aqui dentro... mais emprego... né... como em qualquer cidade aqui... do sul da Bahia... e... a Poço da Mata... embora seja uma vila... mas... uma vilona... né... de um povo assim... bacana... muito simples... gosta de andar de bicicleta... né... os... os quilombolas... o povo... defendente da comunidade negra... aqui... que habitou... o sul da Bahia... que tem assim... uma peculiaridade... né... andar assim... aglomerado... grupos... cuida muito bem... das crianças... né... e aqui... o curioso... é que não tem... fila... aqui não tem fila... em postos de saúde... eu me vacinei... aqui... algumas vezes... aquela vacina de gripe... chega na hora... a... a pessoa... atendente... até... pede seu telefone... para... visitar sua casa... para ver... se você precisa... de alguma coisa... não é... tem também... os... os nichos... de poder... né... o... a representação... da empresa... de água e luz... às vezes é... é entregada... a uma pessoa... politicamente... então... a pessoa... às vezes... não tem nem noção... de atendimento... de... defesa do consumidor... né... dos correios... do mesmo jeito... nós... nós compramos... aqui... uma caixa postal... e... depois de um mês... ainda não tinha... a chave... para entregar... o... o gerente... parecia ser... uma autoridade... né... isso... é normal... ele não tem noção... que... ele é um funcionário público... né... tem que ter mais humildade... o funcionário público... o nome já diz... que... é para servir o povo... não é... um serviço... o povo... mesmo se ele fosse... terceirizado... se ele foi indicado... por um vereador... ou pelo prefeito... aí... ele não pode... criar asa... achar que... que é tão importante... não é... então... vou acelerar um pouco... chegar ali... na BR-101... cruzando... que é uma avenida enorme... de Poço da Mata... aqui... uns dois... três quilômetros... de avenida... larga... era uma cidade... muito arejada... até nós achamos... mais confortável... do que Itabatã... na BR-101... né... Itabatã... o poder público... não cuida... nem na margem... das rodovias... né... esburacado... aquela... desorganização... toda... embora... seja... uma cidade... Itabatã... pertence a Mucuri... é um distrito... mas tem... uma renda... per capita... alta... que tem... pré-sal... já foi mapeado... o pré-sal... em Mucuri... tem cacau... eucalipro... é sede... das empresas... de celulose... que paga... muito imposto... proporciona... muito emprego... e outras... prefeiturias... tem hospital... né... o hospital... para servir... aos empregados... das empresas... de celulose... também... colabora... com a comunidade... já tem... antes... foram feitas... doações... para... de respiradores... nessa época... de pandemia... de coronavírus... então... às vezes... aqui em Poços da Mata... assim... na periferia... a gente nota... que o povo mais pobre... vende a própria casinha... né... aqui... habitação aqui... no interior... é bem mais fácil... do que em capital... mais fácil... a pessoa adquirir... né... lote muito barato... e... então... vende a própria casinha... a moradia... vai morar... assim... com parente... para comer... porque... porque não tem emprego... na hora que falta... o pão... o feijão... o arroz... as crianças... com fome... né... a pessoa... se desespera... então... aqui... à esquerda... na BR-101... vai para... Nanuc... e Teoflotone... a BR-418... que... 101... 418... nós erramos... a BR-401... não... e aqui... à direita... assim... vai para o trivo... da BR-101... que fica pertinho... não é... nós não vamos nem... nós vamos retornar... porque... para ouvir... deu... não ficar muito longo... não é... e... então... inscreva-se... no nosso canal... nós somos fãs... de... despovoar... de Poço da Mata... tem grande futuro... aqui... não é... até o... parece que a prefeita... estadual... mora aqui... em Poço da Mata... é o marido... dela... é... é... deputado estadual... já está no segundo... mandato... né... já foi prefeito... também... então... inscreva-se... no V Brasília... e nós agradecemos... que você... vê esse vídeo... não é... e um abraço... para todo o povo... de... de... de Poço da Mata... não é... da comunidade... negra... de Poço da Mata... né... importantíssima... não é... muito bacana... do Flamenguista... na praça... que... mostra o jogo... do Flamengo... todas as vezes... que o Flamengo joga... né... Flamenguista... doente... né... ex-bancário... do Bammerindos... é... que o Bammerindos... fechou... tá... fechou no Brasil... HSBC e tal... então... a... 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 boa tarde... para todo mundo... né... e aqui chove... aqui chove... todo mês... ou toda semana... eu nunca vi... chover tanto... quanto aqui... nesse lado... aqui do Nordeste... no extremo Sul da Bahia... ur... ok... que... está metáотрar... que você... que nós... é cam...